Bom dia Autodinâmics, Veloparque 2019, estamos aqui para trazer tudo o que está acontecendo aqui, um final de semana movimentado aqui, bom dia, final de semana movimentado aqui no Veloparque, alguns sustos né, uns sustos gravíssimos inclusive, mas graças a Deus, nenhum piloto machucado, porque nós estamos em um esporte que por mais que seja um esporte de alto risco, hoje nós já temos carros extremamente seguros, produtos de segurança eficientes e por isso, todo mundo graças a Deus está muito bem né, então vamos dar uma voltinha só aqui nos primeiros boxes aqui e ver o que está acontecendo aqui no Veloparque, vamos lá pessoal, Ó, os carros da categoria dianteira Turbo C estão saindo, tá, o Celso Bambiano Prado aqui, vamos dar uma voltinha aqui ó, Chevette do Fabiano Pinto, olha esse carro pessoal, tudo bem né, então vamos lá ó, tá graças a Deus, aqui ó, Mestre Ariel Vamos lá Aqui os dois boxes da Bom dia Os dois boxes da TechForce Aqui com o Cobalt Palio Renata Pascoalete FiveTech Maré, José Roberto Pascoalete Aqui também Carro que já passou nos 300 km por hora Bom dia senhores, bom dia Aqui ó, terror dos apês Aliás ó Box aqui tá terrorista dessa vez Ó aqui Sensacional Os caras tão fazendo Uns marés incríveis E você fala que é bomba Mas você paga o pau pro barulho Nesse brinquedo aqui né Não é por nada não Sensacional Tá Aqui do lado nós já temos Começa o box da Julieta Competições Ó o palato do Gabriel Camargo aqui Bom dia Um adesivo da Autodinâmics Muito legal Pessoal montou novamente o motor ontem Ainda faltam alguns detalhes Aqui estamos com os dois ícones aqui ó Opala Metal E Opala do Celso Camargo Dois ícones da arrancada brasileira Aqui nos box da Julieta Competições Temos mais carros Temos Celso Camargo Dá um bom dia aqui pro pessoal Celso Bom dia Bom dia Celso Camargo aqui Leonardo do Vale que bateu recorde na última etapa lá no Race Valley Tração traseira Turbo traseira B Tá Ó o pessoal aqui admirando os carros Aqui um Turbo Street traseira também E aqui o Chervette de Brian Gabardo aqui já prontinho né O pessoal trabalhou ontem bastante nesse carro e tá em desenvolvimento ainda Então por isso até chegar num patamar de desenvolvimento não é brincadeira Você acha que carro é só montável pra piscir e acelera? Não meu amigo Tem bastante trabalho em cima Certo? É isso aí Aqui tem outro Turbo Traseira B da equipe também Esse é com motor de Opala Ó Motor Opala 4 cilindros Tá Isso aí Agora vamos entrar aqui no box da Speed & Wim Esse aqui é aquela equipe que tem também uma filial nos Estados Unidos Tem um outro carro deles andando nos Estados Unidos Que é idêntico a esse do Brasil Aqui no box o Camargo do Roderjão foi pra pista né Ou não Ou tá passando a frente do carro tá aqui Então o carro tá por aqui E aqui o Camargo do Diego Buzato Tá Que é um traseira super nitro A gasolina Tá Usa um small block Nitro Certo? Tá Aqui atrás temos o carro do seu Dalton Que tá andando no desafio É um V8 também Um small block também Se não me engano Um 327 ou 350 Bom dia mestre Bom dia Bom? Bom Tá E vamos lá Vamos ver o que mais que nós temos aqui Eu também estou de fotógrafo dessa vez Fazia tempo que eu não fotografava Nosso irmão Edmar Não veio nessa etapa Mas daqui a pouco ele tá Tá aqui dando um show As fotos dele são bem melhores que a minha Aqui O Draxer de Bianca Pires Tá beliscando os 6 segundos aqui Bom dia Bom dia Aqui o Vectra Leonardo Garcia Leonardo Garcia E o dia bem mais tranquilo também Porque foi homem A sua palavra Eu pedi Marcia Por favor Bom dia pessoal Como vimos Hoje Ali atrás nós tivemos Nós temos Nós temos o Dodge Que agora é do Gelson Esse carro era do Jader Crowlow E agora é do Gelson Ele usa Um 318 biturbo É um carro Sensacional Tá Bom dia Bom dia Tudo beleza Tá O pessoal tá fazendo uma oração Na pista Legal né Boas vibrações A gente tem que sempre lembrar de Deus Viu cara Independente da sua religião Não interessa O que você é Se você é católico Se você é evangélico Se você é espírita Se você é da Umbanda Não importa nada Se você é ateu Não importa Acredite sempre Que existe uma força maior que você Que cuida de você Se liga Cobalt Que assim seja Bom dia mestre querido Vamos lá Aqui ó Cobalt E esse aqui Os jogam montadíssimo Aqui os caras tiveram Uma É um problema Esse final de semana Desmontaram tudo Tiraram toda a transmissão E montaram Tudo de novo Incrível O carro tá prontinho Aqui ó Tá Equipe Ó Equipe do Cobalt 1111 Com apoio da GEDOR E todos Esse pessoal aqui Que apoia E acredita Muito No trabalho Desses caras É isso aí Tá E ó Aqui ó Esse Dodge É incrível Pessoal Ó Um 318 Até Fiz uma matéria Que Ou já foi publicada Ou será publicada Ainda no nosso canal Tá É um 318 Bloco de ferro Aí Vamos ouvir música um pouco Vai E aí Vamos lá. Nada como começar o dia com um barulho de Mopar logo cedo, porque o sangue funciona melhor nas veias. É uma maravilha, né? Vamos lá, vamos trabalhar. É isso aí. Aquele barulho, você viu que é um 318 com um Paxton, né? Volta até um pouco o vídeo aqui, dá uma olhada. É uma Paxton, é um compressor, tá? E garante alegrias, né? Faz barulho de aspirado, né? Mas tem um compressor empurrando um ventinho maravilhoso pra dentro, né? Ó, o pessoal aqui da 363 também. Esses caras não brincam em serviço. 363 Motorsport. Bom dia! Bom dia, senhores! Bom dia, bom dia, bom dia! Aqui o Asta do Alex Moreton, outro carro paulista também que tá voltando pra pista agora. Um carro que já figurou nas pistas há muito tempo e agora tá de volta aqui na pista. Muito legal. É isso aí. Olha essa admissão, pessoal. Bom dia! Vamos lá, vamos trabalhar! Esse força livre dianteira, 8 válvulas, meus caras, vocês não têm noção o que que esse carro faz. 8 válvulas, tá todo mundo... Ó, tá todo mundo andando de 16 e 20 válvulas, os caras estão de 8 e é um monstro o carro. Tá? Olha o capricho disso aqui. Tá? É isso aí. Você está aqui no Velopark com Autodinâmics, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo. Teremos muita coisa. E nosso Instagram tem bastante coisa também. Corre lá, procura Autodinâmics e você vai ver coisas legais. Dá uma olhada aqui, ó. Tá, viu? Trocado. Vê essa amiga aí, irmão. Legal, mano. É isso aí. Autodinâmics. Bom dia! Autodinâmics. Bom dia, valeu! É isso aí. Nossos amigos aqui da Kittler Motorsports, aqui o pessoal da Import RS também, com Roberto Portantiolo e com o Ricardo Portantiolo aqui também. Esse Fusca é incrível, né? Encontraria todas as... Aquela história de que não existe mais Fusca na arrancada. Tá aqui o monstro acelerando também. É um monstro esse carro, hein? E o cara acelera. É burnout, sem dó. Então, é dos Fuscas. Venham, venham. Sandro e Bruno, estamos com saudade de você. Aqui o... O Geração 5, 8 válvulos. Aqui usa uma Precision. Mangotes Metal Horse aqui. Sempre parceiro da Autodinâmica. Todas as conexões Metal Horse também. Ó. Certo? Barro. Diferenciado do Nathan Nangoni. Outro nome forte aí da arrancada brasileira é o Nathan. AFP Pistões também. Parceiro da Autodinâmica. Né? Vamos continuar aqui. Mas esse Teru que tá fazendo falta, hein? E aí? Hã? Teru é esse cara. Quando você... Mesmo com aquele carro que bate recorde, ganha corrida, é esse cara aqui. Não é nada. Abraço. Tá fazendo falta, hein? Volta logo. Bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia. Juninho Menegate aqui pela GCR agora. Sensacional. Juninho também tem uma longa história na arrancada brasileira. Tá? Um carro que usa... Ó. Diversas conexões Metal Horse também. Tá? Muito legal. Todas as mangueiras também. Quando você vê esse símbolo, é Metal Horse. Ok? Outro cara que tá voltando pra arrancada também. O Bruno Damasio. Ele que fez aquela cheve preta. Cês lembram de uma cheve preta de arrancada que tinha? Foi ele que fez. Um cara que tem muito bom gosto. E agora voltou pra pista com esse belíssimo chevette. É uma gradezinha original, cara. Sensacional. O carro maravilhoso também. O Bruno sempre foi muito caprichoso. Olha lá. Bolantão importado. O carro maravilhoso. É isso aí. Aqui o Leandro Branco fazendo alguns acertos no seu gol. Força livre dianteira. Outro ícone também da arrancada. Tá? O mestre Leandro Branco também. Vamos ali no gol do sapinho. Então quer dizer que no fim salvaram-se todos. Salvaram-se todos. Salvaram-se todos. O mestre Rodrigo KM também. Você que tá aqui no YouTube. KM Sport. Parcial do Dinâmics pra C. Galera. Certo, irmão. Legal. Tamo aí. Mais uma. Mais uma. Bora. Tem que ficar atento nas listas do interior, né? Tem que ficar atento nas listas do interior. Logo tem novidade por aí. A lista é onde? Arthur Nogueira? Isso. 019. 019? Arthur Nogueira. Se liga. Se liga 011 aí, vocês. 011. Ainda vamos voltar aí, viu? Vou conhecer essas listas. Já, já. Bora. Rodrigão. É nóis. Bom trabalho, velho. Valeu. Olha, se você acha que o sapinho não trabalha, ele não para é nunca, meu amigo. Aí, ó. Nunca. Nunca. Não para nunca. Ele falou pra mim que terá de... É abençoado também, mas é muito trabalho, meu amigo. Bora, bora trabalhar. É isso aí. Aqui é o gol do sapinho, né? Pessoal. Carro maravilhoso. Ontem já virou 7,6 aqui na arrancada, né? Um dos ícones da arrancada brasileira. Um dos candidatos aos 4 segundos dos 200 de 1 metros. Parceiro Lótis aqui, ó. Volante Lótis Pro Drag. Dá uma olhada que legal, volante. E ele fica muito legal, o Pro Drag, com esse revestimento. Eu, particularmente, gosto muito. Você pode comprar ele com os furinhos no alumínio, só bem leve, ou com esse revestimento. Olha que legal que fica. Sensacional. O pessoal tá trabalhando sério aqui, pessoal. E o Audi. Esse Audi virou 6,2. E dizem as línguas que ele virou e virou e virou nos 402. Eu não tô sabendo ainda. Vou dar uma olhada. Vamos ver que barulho é isso, cara. Cadete com motor C20XE. Olha que maravilha. Cadete com motor C20XE. 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 A gente não marca o Pasqualeine, então é um ponto, mas calma. É isso aí. Obrigado, cara. Tá bom. Ah, vamos lá, então. Continuar a nossa peregrinação aqui pelos boxes. Será que o pessoal da Dragster Motorsports aqui também trabalhando? Motorforte também, lá de São Bernardo do Campo, trabalhando. Ficou legal com esse pneu, hein? Red Nose aqui, os caras trabalhando no carro. Aqui o 20 válvulas também da Motorforte. Com esses pneus ficaram muito bonitos, né? Né? Me lembrou as arrancadas antigas que esse pneu, viu, cara? Não lembro por nada, não. O pessoal da F1 Preparações, Steel também, ó. 16 válvulas aqui. Bom dia. Bom dia, DG. Bom dia, DG, meus parceiros. Rodrigo DG também, parceiraço nosso. Bom dia. Marcelão aqui também, direto em volta. Bom dia. Marcelão tá sempre lá em São Paulo também. Certo? Bom dia. Gol do Ricardo Rigg, força ali, dianteira. Olha. Ricardinho Rigg aqui, ó. Casal 20 aqui também. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá? Certo? E aqui o Opala Monstro do Rodrigo, perigoso. O Rodrigo é meio perigoso, né? Piadinha infame, ó. Seis cilindros, você vê que o motor é recuado. Olha a posição do motor, pessoal. Você vê que no seis cilindros normal, no Opala, com as características originais, o motor tá bem mais aqui na frente. Esse aqui já foi bem recuado, alterando aí o centro de gravidade também do carro, tá? Um carro que anda na categoria Extreme 10,5, né? E aqui, bom, esse Chevette é um ícone, né? Da arrancada. Motor C20XE, até, ó, tá charmoso com essa tampa de vovó, a Opel aqui, né? Tá? Turbo traseira B, tá? Um carro muito rápido. Fernando Yamanaka e Jonas Lopes, são os pilotos do brinquedo aqui. Aqui é um monstro. Tem um outro Chevette aqui também, um turbo street traseira. Bom dia, senhores, bom dia, bom dia. Bom dia. Tá? Temos um tubarão aqui, muito legal também. Bom dia, senhores, bom dia. Bom dia, Diego. E aqui o boxe do pessoal da Argentina aqui também, ó, com o Uno. Fizemos um vídeo também com esse Uno, você vai procurar aí no nosso canal. Se não saiu ainda, irá sair, tá? Gabriel, aqui o pessoal, o Gol, Força Livre do pessoal da Viturro, o pessoal tá trabalhando bastante aqui. O pessoal tá trabalhando aí no carro, né? A gente não gosta muito de atrapalhar esse momento, né? Que a equipe tá concentrada no trabalho do carro. Tá? É importantíssimo a gente sempre nunca atrapalhar o trabalho de ninguém, né? Nem a concentração dos nossos amigos argentinos aqui, ó. Bom dia, amigos. Bom dia. Bom dia. Tá? Nossos amigos que estão aqui, todas as etapas também, uma das equipes mais conceituadas da arrancada argentina. É um prazer pra gente ver esses caras aqui. É muito legal. O pessoal trabalha muito sério, ó. O automobilismo na Argentina é muito bonito de se ver, né? Tá? Então, é muito legal. Tá? Então, é isso aí. Foi um passeio aqui pelos nossos boxes aqui do Velopark. Espero que você tenha gostado, tá? Teremos muitos vídeos das puxadas. Mas esse foi o momento pra você ver os carros de perto, porque a gente adora ver as peças também montadas dos carros, né? Você está na Autodinâmics 2019. Muito grato a Deus por estarmos aqui novamente. Conte sempre conosco. Inscreva-se no canal. Procure a gente lá no Instagram e no Facebook. E veja o nosso portal www.autodinâmics.com.br Ok? Um ótimo dia. Fiquem com Deus. Tchau. Vou pra pista. Fui.